Ação! Esperança de bater palma! Olá, meus queridos amigos! Fico muito feliz em ter vocês aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal. E hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre a luz excessiva do celular. Só que antes eu queria fazer uma reflexão com vocês. Acho que vocês devem se lembrar da época dos pais, dos avós, quando acordavam bem que manhãzinha, 5, 6 horas da manhã, com aquela luz bem tranquila, de baixa intensidade, aquela luz do sol. E já iam se acostumando no seu dia a dia e terminavam o seu dia com uma luz de velas ou muitas vezes com luz nenhuma. E isso era muito bom para os olhos. Só que hoje isso fica um pouco mais difícil. Com o celular, com o raio ultravioleta, isso é bem comum na nossa vida. Então, se você é daquela pessoa que já acorda com o alarme, com o Instagram, com o Facebook, aquela luz na intensidade máxima, então um puxão de orelha aqui em você, isso não é bom. O ideal é que você, aos poucos, vá se acostumando aos seus olhinhos e vá se adaptando com a luz ambiente para depois de meia hora, 40 minutos, acabar usando o celular, o seu Instagram, o Facebook ou qualquer outra ferramenta aí que você é acostumado. Mas Jorge, o meu celular tem regulador de intensidade. E isso é excelente. Você vai ver que existem algumas tecnologias, por exemplo, se você tem o iPhone, vai ver aquele Night Shift. Se você tiver o Android, vai ver que tem aquele regulador para baixo, para cima de intensidade, de brilho. E isso vai te ajudar em muito. Porque você, principalmente, antes de dormir e ao acordar, você pode diminuir e, dessa forma, ir aos poucos se adaptando aos seus olhinhos. E de uma forma bem natural. Jorge, mas e se você larga o iPhone, nem o Galaxy do Stop? Então, você entra em ajustes, vai ver as definições de imagem da tela e você pode regular a intensidade. E, dessa forma, regulando a intensidade, vai ficar muito melhor para os seus olhinhos, com menos incômodo, com menos sensação. Brecou. Tá bom, Jorge, mas e se eu não quiser fazer nada disso que você está falando? Se você não quiser, e aí, como minha avó diria, como toda boa faca de dois legumes, então você vai acabar colhendo os frutos. E os frutos negativos. Quais seriam esses frutos? Então, quais seriam eles? O aumento da ansiedade, distúrbios do sono, liberação do cortisol, que é aquele que aumenta bastante o estresse. Vai agravar a miopia, porque se você ficar por muitas horas e muito próximo, principalmente, já tem até estudo mostrando que existe um aumento considerável do grau. Principalmente para quem é miopia. E para quem é hipermétipo ou astigmata, acaba sentindo bastante dores de cabeça e bastante incômodo. Então, por isso que é importante você sempre reduzir a luz do seu celular ou do seu computador ou do seu retronômico da forma que achar melhor. Jorge, eu trabalho o dia inteiro na frente do computador. Como é que eu vou reduzir isso? E isso é a primeira coisa, você consultar o seu oftalmologista. E caso você trabalhe o dia inteiro sempre, está corrigindo aquele remanescente de grau que você tem. Quando eu estou cansado de atender pacientes com meio grau de astigmatismo, 0,75 graus, que não fariam falta nenhum no dia a dia, mas quando fica horas a fio, ou trabalhando ou no celular, acaba dando aquele incômodo, aquela dor de cabeça que chega no fim do dia com os olhos pesados e bem cansados. A pessoa fica hiperestimulada com excesso de exposição à luz azul? Sempre! E lembrar-se principalmente na noite. Eu brinco que o nosso cérebro é que nem um computadorzinho aqui. Antes de dormir, está se preparando para desligar. Se você coloca a intensidade no máximo, ou fica horas, ou pelo menos aquela meia hora, 40 minutos, antes de dormir, você vai ter distúrbio dos sonos muito graves. Então, é aquele dia seguinte que você acorda, sente que mesmo dormindo não descansou. Então, o ideal é que evite. Então, uma hora antes, 40 minutos antes, pare com qualquer tecnologia, pare com qualquer celular, computador, qualquer forma de eletrônica. Tem mais alguma doença grave que pode desenvolver com o uso excessivo de telas? Um grande exemplo disso é o ultravioleta. O ultravioleta, vocês já devem saber daquela carninha que se cresce nos olhos. É claro que quem fica muito exposto ao sol, os raios ultravioletas, vai ter um aumento bem considerável da conjuntiva que ela cresce em região aos olhos. E isso é chamado de pterígio. Vou confundir com a catarata. O pterígio, ele é nada mais aquela carninha que vai crescendo até tampar a visão. Então, o raio ultravioleta deve ser evitado. Não só a de eletrônica, como também a do dia a dia. Então, sempre importante estar usando o raio banzinho, o óculos escuro para proteger. Existe algum, para quem usa óculos, existe alguma sugestão para filtrar esses raios? O óculos de grau, né? Essa é uma pergunta que eu ouço frequentemente. E existem o óculos com a tecnologia fotocromático. Mas você deve estar se perguntando, qual que é a fotocromática? O fotocromático nada mais é que aquele nome comercial, o Transition. Você já deve ter visto pessoas que quando saem no sol, ao estarem expostos à luz ultravioleta, o óculos escurece. Então, essa tecnologia Transition é uma tecnologia muito bem-vinda. E para você que fica muito na rua ou exposto ao sol, ela vai ser muito benéfica para você. Jorge, eu já falei aqui que eu passo muito tempo na frente do computador, né? E às vezes eu sinto o meu olho coçar muito. Tem alguma relação com a explosão de telas? E isso é uma excelente pergunta que também ouço frequentemente, porém, coçar os olhos, não coça os olhos. Nós temos aí o Junho Violeta, que é o Violet June, é uma campanha que foi muito divulgada pelo meu colega, amigo, o Dr. Renato Ambrosio. E o Junho Violeta é uma campanha para evitar o ceratocon. Então, por isso que não pode coçar os olhos. E isso pode ter relação com o ato de você não piscar. Aí, por minuto, geralmente nós piscamos em torno de 12 a 16 vezes. Quando ficamos ou no computador, ou no videogame, ou no celular, nós caímos em torno para 6 a 8 vezes por minuto. O número de piscar isso causa uma secura ocular muito grande. Então, você sente aquele olho pesado, aquele olho seco e isso é uma tentativa de você compensar tendo o ato de você coçar o olho. Então, por isso que é importante nunca levar a mão nos seus olhos. E como que a gente resolve essa secura? Primeira coisa, mais importante consultar o oftalmologista e, em segundo, o uso de lubrificantes. Hoje, no mercado, temos vários tipos de lubrificantes, com preservativos, sem preservativos. E fica até difícil escolher qual o melhor para você. Por isso que cada olhinho, ele vai ter um lubrificante ideal para esse olho específico. Então, sempre importante você estar consultando o seu oftalmologista para ver qual vai ser o melhor tratamento para você. Jorge, eu sempre deixo para ir no oftalmologista quando está tudo calado. Sempre deixamos a coisa afundada e gringolar para resolver e procurar o oftalmologista. Só que o oftalmologista não é só grau de óculos. O oftalmologista é ver o fundo de olho, é aferir a pressão. A consulta do oftalmologista é muito mais ampla do que um simples par de quatro zoios. Então, por isso que é importante estar indo todo ano, todo ano, e dependendo da doença ou da patologia que o paciente tem, até seis a quatro meses. Então, o mínimo, 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 mínimo é um ano que deve ficar ir buscando o profissional. Se você gostou do vídeo, então, deixe o seu joinha, ative aqui o sininho e fique ligado na programação. E, ó, se quiser conhecer pessoalmente ou passar por uma consulta, estou atendendo lá no Tatuapé, Rua Serra do Botucatu 880. Tem aqui o link aqui embaixo, então só clicar e segue também no Instagram. Jorge Haddad, deixa a sua pergunta e vou estar abrindo uma caixinha todos os dias. Um grande abraço, palma na rocha. Liberação do distúrbio do sono, estresse, aumenta a liberação do cortisol. Então... Tudo bem.